A senhora veio do PT e a senhora nunca perde a oportunidade de elogiar o presidente Lula. Agora, quem quer a continuidade e por que não vota na candidata do PT? E quem quer ser da oposição e por que não vota no candidato do PSDB? Olha, Miriam, um dia desses me perguntaram isso e eu disse que eu não me coloco nesse lugar que o Serra se coloca de oposição, porque a oposição tem aquela tendência de ser contra tudo e contra todos que foi feito pelo governo anterior. E eu aprendi com o próprio presidente Lula de que você precisa, num determinado momento, de um sucessor. O sucessor tem autonomia para reconhecer os ganhos, mas apresentar aquilo que eu brinco é o seu delta mais. O continuador, como ele é praticamente tutelado por quem está indicando, por quem o está referenciando, ele parece que tem que fazer uma unção divina de tudo que está sendo feito de forma complacente, utilizando os acertos para ser complacente com os erros e não enxergar adequadamente os desafios. O sucessor não, ele se coloca numa linha sucessória, afirma as conquistas sem nenhum medo e nenhum tipo de vaidade, mas é capaz de trabalhar para corrigir os erros e apontar os novos desafios. O problema é que nós estávamos diante de uma situação polarizada, que inventaram até essa história de plebiscito, para poder dizer, bem, aqui temos o continuador e o opositor. E eu acho que nós precisamos é de ter uma visão de país que seja capaz de integrar as conquistas dos últimos 16 anos e apontar para os caminhos novos que o Brasil precisa. Na agenda da sustentabilidade, na agenda da educação, na agenda da saúde, da segurança e dos investimentos em infraestrutura para que esse país possa crescer. Mas não apenas a infraestrutura física, a infraestrutura humana. Esse país está à beira de um apagão de mão de obra em função da falta de investimento em educação, na infraestrutura humana, que é o que vai fazer com que o Brasil possa, digamos assim, acolher adequadamente as oportunidades desse século.